Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Tudo terminou comigo achando que eu ia chorar Pode pá Pode pá Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Pode pá Pode pá Pode pá Pode pá Pode pá Sofre com saudade querendo me ligar Nós poderia ser feliz você não quis colaborar Você não deu valor agora vem me procurar Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Aham, aham, aham Pode pá Aham, aham, aham Pode pá Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Aham, aham, aham Pode pá E aí De ao rescue Dee 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah